Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC, tá? Eu vou estar mostrando para vocês, ele é um Core i5, tá? Então vamos lá, já vou colocar o DVD aqui para poder testar, tá? E já vou tirar a fonte para testar a bateria, tá? E só lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, tá? Uma vez os produtos são usados e todos os meus produtos são vendidos com a bateria funcionando, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha no sistema, nas configurações. Então tá, aqui a gente tem o Windows 7, Ultimate em português, tá? Mais três idiomas instalados, inglês, japonês e espanhol, tá? Aqui a gente tem o Intel Core i5, tá? 2520, 2.5, segunda geração, tá? 8GB de memória, sistema 64 bits, tá? O Windows já está ativado, já. Tá aqui, ó, todos os drives estão instalados. Esse processador, ele tem quatro núcleos, como vocês estão vendo. E o HD dele é de 650, tá? Com gravador de DVD, tá tudo funcionando, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na bateria, o tempo. Tá aqui, ó, o tempo de bateria, tá? Wi-Fi, tá? Vamos ver no, agora no YouTube. Vamos colocar um vídeo aqui. Vamos clicar no vídeo. Tá? É bem rápido. Vou passar pra frente, ó. Mais pra frente. Mais pra frente. Próximo vídeo. Ó. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho. Ele está muito bem conservado, tá? A parte interna aqui dele, tá? A parte externa, tá aqui, ó. Aqui, dando uma olhada, ele tem duas USB, tá? O DVD. Na parte frontal tem o leitor de cartão de memória. Tá? E aqui a gente tem fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA e rede. Tá? E a fonte. Então tá aqui, ó. Tá? A descrição do aparelho. Tá? Ele sendo segunda geração, ele só pode ser 2012, 2013. Tá? Então eu vou deixar a descrição do produto. Qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato. Tá? Obrigado por enquanto. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.